Deus seja louvado, está entrando no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Eração, que fica situado na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, né irmãos? Deus ilumine a vida de cada um, vamos começar com Fabiano? Pai Nosso, Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos é hoje, perdoa as nossas ofensas, amém. Deus seja louvado, já começou a cair ainda a conexão, dessa vez caiu mesmo, não foi simulação não, dessa vez caiu, dessa vez caiu a conexão, celular, misericórdia, aqui irmãos, meu Senhor, né irmãos? Caiu a conexão do celular, nós estamos aí, né irmãos? Corta o abraço para os irmãos, nós vamos agora, o que é isso, Fabiano? A palavra. A palavra, eu vou colocar para você ver como que está aqui, irmãos, volto no finalzinho. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Uma lucema de pedido, agora eu fechei a live, por engano, agora eu fechei a live por engano, mas estou de volta, eu estava fechando aqui, encerrando, que loucura. Olha, Fabiano. Oi, Fabiano. Oi, está jantado, alimentado. Jantado, alimento. Refrescado. Refrescado. E já aguardando, né Fabiano? É. Já aguardando a Máfata, o Mário, sentadinha ali os dois, né irmãos? Hoje é feriado, não vão demorar mais, porque vai ter que trabalhar na igreja aí da frente também. Não vão demorar muito não, porque aqui eu não ligo, eu não uso som nenhum, nem microfone, e lá usa, lá usa som, nunca usa microfone. E na igreja da frente é apenas uma célula, o trabalho lá é quarto e domingo só. É uma célula, né? E lá, mesmo lá sendo célula, tendo um trabalho lá quarto e domingo, eles usam microfone e caixa de som. Vamos abrir aqui? Vamos ver aqui. Eu abri pela fé hoje? Salmo 121? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Que mal. Deus é guarda fiel do seu povo. Palavra poderosa hoje, irmãos, que o Senhor tem para conosco, irmãos. Deus é guarda fiel do seu povo. Então, vamos agora, irmãos, dar os versículos? Eu e o Mário estivemos na médica ontem para levar os exames que foram feitos. A gente ficou meio surpreendido com o resultado. Os dois com colesterol alto. Os dois com 106 de glicose. 106 de glicose. 106 de glicose. Olha só. Os dois, irmãos. São dois, são muito. É, irmãos. Praticamente, eu faço 106. 106 de glicose. A irmã Fátima falou que é bom, mas eu não tenho muita... É... Glicose vírgula plasma. Glicose vírgula plasma. O Mário deu 106 e o meu deu 106. De glicose vírgula plasma. Eu não entendo o que é, mas para mim é glicose. Deu 106 dele, 106 meu idêntico. Né, irmãos? E também ele está... Eu estou com 58 quilos. Ele está com 123 quilos. Não mudou nada do peso. Os dois com colesterol alta. A mesma glicose, 106. Só que o meu tem duas coisas a mais. O dele. O meu deu anemia. Vou tomar 90 comprimidos de ferro. 90 durante três meses. E o meu também... Deu também que eu estou desidratada. Isso que eu não esperava. Né, irmão? Hoje é quarta do milagre. Vamos mostrar os versículos? Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o que dá? Até caiu a conexão. Hoje está caindo, irmão. Hoje está caindo. As pessoas não tem maneira de pinda. Forte abraço, valor de Deus. Ó. Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Né, irmão? O que o senhor quer de nós? Honestidade, caráter. E não dever nada a ninguém, né, irmão? O que fizer, acertar, né, irmão? E ser de pessoa de caráter. O seu fruto, mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Como é que? As palavras hoje, irmão, pode ver, irmão. Ninguém escolhe nada e... Caiu de novo a conexão. Voltou. Dessa vez está caindo. Mateus 12, 33. Ou dizer que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizer que a árvore é má e seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Vamos para o quarto e último. Jeremias 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a palavra boa, que falei a casa de Israel e a casa de Judá. Aqui já é Jeremias 33, porque o versículo aqui, ó. Está faltando um pedaço aqui, ó. Jeremias 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a palavra boa, que falei a casa de Israel e a casa de Judá. Mão, tem coisa boa chegando da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa boa chegando da parte de Deus. Está coisa muito profunda. O Senhor me mostrou muita coisa profunda. Muita... Coisa profética do céu. Coisa de Deus. Está forte, irmão. Hoje vai ser passado. Você corta a fé de milagre do Brasil exterior. Nós estamos na primeira semana da campanha. Já deu tudo certo, graças a Deus. Ó, caiu de novo a conexão, porque hoje vai ser forte. Já deu tudo certo, graças a Deus. Né, irmãos? Hoje é dia 1º de maio de 2024. Dia do trabalho. Dia do trabalho, feriado, irmão. Primeira live, né, irmão? Hoje é feriado, mas estamos aí. 1º de maio de 2024. Finalmente chega no mês de maio. É mês das mães, né? Tem que almoção. Mês da noiva e mês das mães. Mês das noiva e mês das mães. Né, irmão? Maio. Mas vocês vão ficar surpreendendo com esse mês também, viu, moço? Não diz que é mês das noiva e mês das mães. Você vai surpreender. Mão, e lembra que a Santa Ceia de Cura Interior será no dia 10 de maio. Né, irmão? 10 de maio. A Santa Ceia de Cura Interior será no dia 10 de maio. 10 de maio e mês das mães. Os meteorologistas, né, irmão? Alguns sites de meteorologistas. Não sei, porque às vezes o tempo é doido. Ele varia. Parece que é a partir de 10 de maio, por aí, por volta desses dias. O tempo vai ficar fresquinho. Ai, irmão. Está um calor absurdo, irmão. Nós estamos entrando no último mês de maio. O verão foi embora faz tempo. E esse calor, irmão? O que é isso? Está assustando, irmão. Está assustando. Que calor é esse? Meu Senhor. Em compensação, lá no sul, né, irmão? Está embaixo d'água, né? Pessoas embaixo d'água, lá no sul. Embaixo d'água. Né, irmão? É a consequência, irmão. Calor demais, irmão. Calor demais sempre tem uma consequência. Sempre tem alguma coisa. É misericórdia. Calor demais. Vamos para o primeiro mistério? Vamos lá. Meu irmão, Selma. Selma. E hoje é mesmo, Fabiano. Hoje é primeiro mistério. Pode ter a próxima Selma. Ó, hoje é primeiro, Fabiano. Se ligou de cara. Hoje é o primeiro mistério. E hoje é primeiro. E a primeira transmissão de maio. E a primeira transmissão de maio no mesmo dia. E feriadão, né? Muito primeiro. Tudo. Ó, as pessoas após meio século de vida, vai se transformando gradualmente em uma criancinha. Olha só. Olha só. As pessoas, após o meio século de vida, vai se transformando gradualmente em uma criancinha. Após meio século. O que é meio século? Cinquenta. Cinco ponto zero, né, irmão? Cinco ponto zero para cima. De cinco ponto zero para cima, gradualmente, vai virando, né, irmão? E hoje é dois, falta sete. É? Falta sete? Ah, mas é lindo, irmão. É lindo, é lindo. Tudo é lindo. Tudo é lindo. Próximo. Dois. Mês de maio e mês... Ó, mês de maio é o mês de tomar posse de muitas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Mês de maio é o mês de tomar posse de muitas bênçãos. Anota, já é primeiro. Anota aí. Vamos para o... Três. O mês de maio não será somente mês das noivas e mês da mãe. Então, já foi falado aí, ó. O mês de maio não será somente vírgula, não será somente o mês das noivas e mês da mãe. Se falar mês de maio, mês das noivas, mês das mães, não, não é só isso, não. Tem mais. Vamos lá? Quatro. O mês de maio será o mês de ser colocado em coração. Nada acontece por acaso, gente. E ela não sabia que estava escrito aqui. Estou vendo agora. Próximo. Cinco. Quando a pessoa vai ao banheiro fazer o número dois e acaba entupindo o banheiro, é preocupante. Mãe, até caiu a conexão. Celular, seu marvado. Ô, celular. Ô, celular. Repetindo, irmão. Quando a pessoa vai ao banheiro fazer o número dois e acaba entupindo o banheiro, é preocupante. Você vai lá no banheiro fazer o seu número... Mão, ó, todo mundo vai no banheiro, não vai? Todo mundo não faz número um, número dois, número três? Não faz? Quem sabe o que é o número um, número dois, número três? Um é líquido, né? É. O dois é sólido. E o três? O três? O três é uma tomar banho? Não, Fabiano. O três é gasoso, Fabiano. Gasoso. Constipação intestinal não é uma doença, e sim uma deficiência alimentar. Todo mundo vai no banheiro, vergonha de ir no banheiro, todo mundo vai. Por que a gente não vai? Né, irmãos? Próximo. Certo. Intestino preso pode ser deficiência de fibras ou líquido ou má alimentação. Aqui, ó. Intestino preso pode ser deficiência de fibras ou líquido ou uma má alimentação. Uma alimentação que não está adequada para a pessoa. Está faltando algumas coisas no prato. Né, irmão? A pessoa não tem aquele prato colorido, não tem os vegetais, não tem alguma leguminosa, não tem alguma coisa que ele possa ingerir. Próximo. Oito. E a causa também pode ser estresse, sedentarismo. Só começar o culto e depois você busca o negócio com uma metralhadora na roda. Ó. A causa também pode ser estresse, sedentarismo. Ó. Fez me perder. Próximo. Nove. Mudar os hábitos alimentares e isso mudará a sua saúde. Mudar os seus hábitos alimentares e isso mudará a sua saúde. É mudar hábito alimentar. Até caiu um bichinho. Voltou. Hoje está caindo mesmo. Mudar hábito alimentar e a saúde muda também. Próximo. Dez. Dez. Muita transpiração e suor vai desidratando aos poucos. Isso aqui soa muito. Muita transpiração e suor vai desidratando aos poucos. Eu sou assim. É, mas desidrata? Sabe aquela... Transpira, 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 suor, suor, suor. Dá pra torcer a roupa. A pessoa que chama olhar, né? A torcer a roupa. Agora eu tô com frio. É, irmão. Tem pessoa que fica com o rosto molhado até o couro da cabeça. Aquele calor. O couro do cabelo molhadinho, de suor. A roupa. Molha a roupa. Tem pessoa que acorda enxercado e suor, né, irmã? É. Enxercado. Isso aí desidrata pessoas poucos. Gradualmente vai desidratando. É tem mais. É isso, irmão. Hoje tá demais. Tem mais. Onze. Onze. E não como um camelo no deserto. Aqui, ó. Água é para beber aos goles e não como um camelo no deserto. Como um camelo... Um zoninho. Eu acho que não sei o que tem. Fabiana. Como o camelo bebe no deserto, irmão? Ele chega lá, irmão, ele... Ele... Toma. Parece que suga o rio. A água que tá lá, ele bebe, irmão. Para que ele puxa com um canudo e aquilo vai tudo do... Toma. Misericórdia. Sem comentário. Próximo. Doce. Não. Doce foi água para beber aos goles. Não como um camelo no deserto. Agora o treze, né? Tem mais, ó. Assim como a água, o alimento tem que ser degustado e não devorado. Né? O mesmo... Eu vim falando isso mesmo. Ó. Assim como a água, aquela coisa para ir no cérebro. Né, irmãos? Não dá tempo. Não dá tempo. Próximo, irmão, Fábio. Catorce. Enquanto os comem como um passarinho, outros comem como um leão. Agora caiu a conexão. Voltou. Ó. Enquanto uns comem como um passarinho, outros comem como um leão. É isso que eu tenho que ficar com a rua, irmão. Meu senhor. Começar o nosso trabalho. Passa a bicicleta com o metralhador. Ratatatatatatata. Meu senhor. A venda é barulhante. Quando eu abri lá na frente, irmão. Imagina. Né? Vou ter que fazer alguma coisa de proteção. De proteção para não somo, né? Mas eu vou ser obrigada a fazer alguma coisa aqui. Nem que se dá um jeito. Próximo, irmão. Isso. Quinto. E você? Por que ainda está preocupado? Se o senhor já está falando com você. Foi o senhor que deu. E está operando tremendamente milagre. Tirou três pessoas. Ser internada no mesmo dia. Através dessa campanha que eu estava com azeite. Eu já testemunhei aqui. Próximo? Dezessete. Dezessete. E não duvide. E você verá o que vai acontecer na sua vida. Amém. Glória a Deus. E não duvide. E você verá o que vai acontecer na sua vida. Porque vai acontecer algo. Glória a Deus. Sua vida na minha e na nossa. Próximo? Dezoito. Dezoito. Glória. Essa campanha está sendo como pérolas somente para os que acreditam. Essa campanha está sendo como pérolas. Pérolas. Somente para os que acreditam. Tem mais? Dezoito. 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 E essas pérolas dizem nessa campanha que já deu tudo certo. Oh, glória. E essas pérolas dizem nessa campanha que já deu tudo certo. Quando fala isso, é em todas as áreas. Glória. Próximo? Vinte. Vinte. E graças a Deus, a quem devemos acreditar e não duvidar. E graças a Deus, a quem devemos acreditar e não duvidar. Graças a Ele. Graças ao Deus vivo, nós vamos ter a nossa vitória. Todos nós. Amém? Próximo? Vinte e um. Vinte e um. Vai haver um encontro inesquecível com pessoas interessantes. Vai haver... Se eu me mostrou na madrugada, eu tive um pré-arrebatamento. Eu fui num lugar, irmão. Se eu me mostrou detalhadamente o profundo escondido. Nota aí, irmão. Vai haver um encontro inesquecível. E nesse encontro inesquecível vai ter pessoas, ou pessoas entre aspas, muito interessante. Muito interessante. Mas vai haver o que o Senhor me mostrou. E vai ser inesquecível esse encontro. Próximo? Tudo que o Senhor me mostrou, amor. E nesse encontro vai ficar anotado na sua agenda. Porque vai haver uma ligação nesse encontro. E olha aqui. E esse encontro vai ficar anotado na sua agenda. Na sua agenda, no seu celular, na sua mente, no seu coração. Esse é um encontro inesquecível. Com algo bem especial. Próximo? 23. 23? Vamos lá. E nesse encontro, você vai ganhar algo inexplicável e curioso. O Senhor me mostrou recebendo presente. É, irmão. Isso é bem profundo. É, irmão. E nesse encontro, você vai ganhar algo inexplicável e curioso. O Senhor me mostrou, né? O Senhor me mostrou recebendo um presente. Recebendo algo nesse encontro. Inexplicável. Inesquecível. O Senhor me mostrou cada detalhe, irmão. Cada detalhe, irmão. Próximo? 24. Você terá notícias. E você terá notícias de pessoas inesquecíveis ou inesquecíveis. Você terá notícias de pessoas inesquecíveis ou inesquecíveis. O Senhor vai preparar. O Senhor já está preparando alguma coisa que você vai se admirar. Porque o amanhã pertence a Ele. E o Senhor sabe o que já está acontecendo. Está preparando em prol da sua história. Oh, Glória. Próximo? 25. É, o 25. Existe um gigantesco hospital que tem que subir muitos degraus para chegar lá. Você me mostrou isso também, viu, moça? Me mostrou isso também, nessa madrugada. Mostrou, eu estava pré-arrebatada. Eu não dormia, né? Praticamente, eu fui pré-arrebatada, porque eu vi uma coisa muito profunda. Ó, existe. O Senhor me mostrou, moça. Branquinha, branquinha, linda, moça. Eu via. Espírito, eu ia subir naqueles degraus e ia ver lá, porque eu vi. O Senhor me leva em coisas, moça. O Senhor me leva hoje. O Senhor me leva em cada lugar para me ver. Tem mais? 26. 26. Esse hospital, a mim, ao mesmo tempo que eu estou aqui, ó. Um monte de recado para mim, irmãos. Mas se eu fosse responder, eu tenho centenas de recados. Centenas, irmão. Não consigo responder tudo. Centenas de recados. Aqui, ó. Esse hospital, assim, foi um local muito alto e alguém especial teve alta. Alguém que estava nesse hospital, que ficou muito, muito, muito alto. Uma linda o hospital. Eu andei lá dentro, tudo, irmão. Eu andei lá dentro, olhei lá, moça. O hospital é lindo, maravilhoso. Lindo. Teve alta desse hospital lá. Ó. Essa pessoa especial teve alta e está sendo enviada para um lugar lindo. A pessoa estava no hospital lá no alto, irmão. O hospital é maravilhoso. Coitada, irmão. Não tem palavra de ver como ele é lindo esse hospital. A escadinha branquinha que subia, 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 subia. O hospital é maravilhoso, irmão. Do tamanho, interminável. Veleira de Cantesco. Lugar todo clarinho. E tinha uma pessoa lá em especial. A pessoa teve alta, um lugar lindo, maravilhoso. Passou por lá, mas já teve alta. Explicar uma coisa dessa, irmão, o senhor mostra a coisa para mim muito profunda. Próximo. 28. Nunca subestime uma mulher sábia quando é necessário resolver alguma coisa de última hora. Não sei porque saiu isso também. Nunca subestime uma mulher sábia quando é necessário resolver alguma coisa de última hora. Se a pessoa é uma coisa de última hora, quando uma mulher é sábia, ela parece que... Gente, na hora, ela resolve aquilo. Mas quem mais? Vamos lá. 29. Principalmente... Acabou o arroz. Né? Até caiu. Ia almoçar ou ia jantar. Mas cadê o arroz? Acabou o arroz. E agora? E agora? Mas quando a mulher é sábia, ela dá um jeito. Ela dá um jeito. Não, mas se a mulher sabe e quer fazer na sua casa, ela dá um jeito. Uma ia ficar ali chorosa. Puxa, acabou o arroz. Me perdoe, não sei o quê. Ia dar desculpa. Mas a sábia ia dar um jeitinho. Ou ia colocar uma farinha, uma farofa. Ia colocar um ovo. Ia colocar um macarrão instantâneo. Ou ia colocar qualquer coisa de última hora. Ali esquentava no fogo, ali, mas não ia ficar sem comer. Porque uma mulher sábia, ela edifica a sua casa nas pequenas coisas. É tremendo, moço. Próximo? 30. 30. 30, já? É. Olhem para o céu. Para o alto. E você vai se surpreender pelo que vai acontecer. Olha só que forte, irmão. Olhem para o céu, olhem para o alto. E você vai se surpreender pelo que vai acontecer. É, irmão. Vai vir lá de alto. Lá do alto. O que vai acontecer? Vai vir lá do alto. Estou esperando ver alguma coisa aqui agora. As duas. Pix? A mãe fez o Pix, Fabiola. A mãe, Elizabeth, fez o Pix. Ah, de hoje. 7,59. 7,59. Olha, dentro do horário, irmão. A igreja vai funcionar ali dentro do horário. Eles começam às sete e meia. Vamos nesse momento? Obrigada. Alguém falou linda. Alguém falou linda aqui. Agora, não sei se é um dos recados. Se está aqui. É um dos recados no privado aqui. Virar para cá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos deu hoje. Perdoa nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não do deixe que a incitação, mas livre do mal. Pois o seu reino é o poder e a glória para todos. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para você. A gente volta na sexta-feira. Acabou a semana de novo. Acabando a semana. Sexta-feira estamos de volta. Já está acabando a semana de novo. Na sexta-feira estamos aí. Já com saudade de você. Braço. Shalom. Ai, esse mês de maio vai ser rápido.